Voltando com o nosso programa, Hora da Culinária. O chefe Rafael Pereira está com a gente aqui. Hoje tem brigadeiro de rum com o Gergelim. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês mais uma vez. Antes da receita, antes da gente conversar, eu preciso passar um dado para o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Isso porque hoje nós estamos completando 500 programas. Legal. 500 do post com o Rafael e com a Maria Cândida, que está de férias. Tá bom? Foi tirar uns dias aí. Eu até tenho acompanhado ela pelas redes sociais também. Está passeando, está passeando. Então, você de todo o Brasil, muito obrigado. 500 programas, então, com essa nova roupagem, comigo, com a Maria, com a nossa produção, com os nossos convidados. E melhor, com você aí participando, dando dica para a gente, sugestão, mandando o seu recadinho. Muito obrigado mesmo. Chegamos aos 500 e que venham mais 500. Sem dúvida alguma, é o que todos nós desejamos. Vai vir. E vai vir, virão, né? Sim, sim. E outro dado legal, que hoje completa nove meses do Isaac, meu filho. O Isaac. Aliás, o Isaac está nos bastidores hoje, né? Sim, sim. Está quietinho ali. Ele é bem quietinho, para falar a verdade, Rafa. As mochichas desse moleque, cara. É, cara, está grande. Eita, está grande esse molecão, hein? Cheio de dente, querendo comer tudo. Bem com o chefe em casa, né? Com o chefe em casa. Come bem? Come bem? Muito, muito, Rafa. Legal. Eu estou fazendo alguma coisa, ele sempre está querendo ficar comigo. Daí eu pego alguma coisinha, dou para ele. Gosto bastante de brócolis. Esses dias eu fiz uma salada bacana. Isso é legal. Bacana. Brócolis, feijão, eu faço, dou para ele. É bom, sabe? Incentivar desde pequeno a comer de tudo, né? É, apesar de a gente fazer doce aqui também, né, gente? Tem um chefe aqui que sabe da importância também da alimentação saudável. Isso é fundamental, né, Rafa? Sim. Sem dúvida. E é verdade. Cuidar dos dentes, cuidar da saúde, não deixar a criança crescer obesa, né? Porque, querendo ou não, sofre um pouco de bullying na escola também. E faz mal para a saúde da criança, né? Pode chocolate? Pode chocolate. Mas tem hora certa para tudo, né? Hora certa para tudo. Sim. Hoje, então, a gente tem brigadeiro de rum com gergelim. O que nós vamos precisar aqui, ó? É uma lata de leite condensado. Está aqui. 100 gramas de chocolate ao leite. Está aqui, Rafa. Está, é chocolate perfeito, ó. Delícia. Eu pico o chocolate para adiantar no processo, fica mais rápido para a gente na hora que for para o fogo. 20 gramas de manteiga. Está aqui. Essa manteiga com sem sal? É sem sal. Sem sal, tá. 15 ml de essência de rum. É essência de rum ou é rum? É essência de rum que a gente usa. Uma dica importante, o pessoal acha que, fala assim, ah, eu vou colocar rum, vou colocar alguma cachaça no meu doce, vai aumentar a durabilidade. Isso não aumenta. Ah, é? As pessoas pensam isso? Isso é mentira, é fato, entendeu? Eu achei que você fosse falar do teor alcoólico da receita. Tanto é que se vai para o fogo, o álcool evapora e acaba não tendo o álcool. E para completar, 100 gramas de creme de leite. Está aqui. Está bom. O creme de leite, para deixar ele mais cremoso, para a gente melhor. E o gergelim, é claro, depois, né, gente? Nós vamos mostrar depois aí como colocar. Ah, ficou você. Daí que a gente começa. Vamos lá. Ligando o fogo aí. A receita, gente, depois, facebook.com barra Programa Tudo Pós. É uma receita bem fácil. E eu trouxe algumas dicas para o tempo de crise também, né, Rafa? É, eu estou vendo as caixinhas aí, ó. Sim. Que legal. As caixinhas, a cestinha, que é a minha própria cesta de trabalho. O pessoal fala assim, ó, o cara é chefe, então ele só trabalha em restaurante. Não, gente, eu trabalho na rua, vendendo também, eu não tenho vergonha disso. Eu encho a cesta de doce, vou para a rua vender. Ah, é? Aonde me chama, eu dou aula também, se precisar. Envio para todo o Brasil os doces, sempre assim. Ó, a cesta que o Rafa está falando, gente, é justamente essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Eu encho de doce, isso aí, vou andando nas lojas, não tenho vergonha. Coloco lá, vendo meus doces, tranquilo, com a minha consciência limpa. Muito legal, bacana, ó. Cara, vai. Põe no braço. Sim, e vai, todo mundo. Vá um docinho, vá um docinho, é isso mesmo? Sim, Rafa, eu não tenho vergonha disso, cara. Não, cara, rapaz, um trabalho completamente honesto. Para isso, meus pais sempre me ensinaram isso, sabe? Legal, muito bacana. De fazer as coisas certas. Ó, dica de chefe aqui, hein, gente, dica de chefe. E vende, cara. Eu vou falar, todo dia eu vendo bem, graças a Deus. Rafa, aqui, ó. Vamos lá, opa, vamos voltar para a receita aqui. Eu já coloquei o nosso leite condensado, creme de leite e a manteiga, certo? Tá. Eu vou vir com o meu chocolate em pedaços. Ah, não vai derreter no microondas? Não, não, eu coloco aqui. Tá. Eu estou usando esse tipo de chocolate, por quê? Para se tornar um brigadeiro gourmet. Quando a gente usa outros tipos de ingredientes, eu estou usando creme de leite e o chocolate em pedaços. Já foge totalmente daquele brigadeiro tradicional que a gente faz, que seria o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó, certo? Aqui eu vou mexendo. Você vê, ó, que ele já começa a derreter. O ponto, muita gente já sabe qual é o ponto do brigadeiro, ele vai ficar mais cremoso esse aqui, por conta do creme de leite. A essência de rum, eu venho e já acrescento aqui, ó. Tá. Pouquinho, hein, gente? É 20 ml só, porque senão acaba... Aqui dá 15 na receita. É, eu coloquei 15, mas pode colocar até 20. Um pouquinho mais, tá bom. Porque senão acaba... O sabor fica aparente? Sim. Fica. E dá um contraste bacana com o rum também. Eu senti o aroma aqui do rum. Eu faço de cerveja, faço de vinho, faço espanhola, faço bastante coisa, Rafa. Ali mesmo tem... Essa mesma base eu poderia colocar outras bebidas ou não? Poderia. Poderia o quê? É, que nem... Se eu for usar o de cerveja, eu uso uma lata inteira de cerveja. Ou uma garrafinha, aquelas long neck. Procurar sempre usar uma cerveja mais forte. Mais entorpada. Isso. Porque senão ele vai começar a evaporar, vai perder o gosto da cerveja. Demora um pouco mais o de cerveja. Por conta do líquido mesmo, mas eu vou usar essa mesma base. Essa base eu posso utilizar pra vários outros sabores. Ah, eu quero fazer um de menta. Eu quero fazer de gengibre. Eu posso vir aqui e ralar um gengibre também. Uau! E colocar aqui, ó. Fica bacana também. Uma colher de sopa de gengibre. Ó. Gengibre ralado. Sim. Tá bom. Fica gostoso. É um dos brigadeiros que eu vendo bastante também, viu, Rafa? É, eu gosto de gengibre. É bom demais, né, cara? Aí é desculpa pra comer chocolate, né? Já que o gengibre é termogênico, vai queimar, não é isso? Eu falo, pessoal, claro que eu tô de dieta. Não, mas o gengibre ajuda, né? Ajuda. Sempre tem um... Boa, boa. É, é bom pra vender, tá vendo? Tempo de crise, pessoal, ah, tô desempregado, não acho emprego. Cara, vai no supermercado, é uma receita barata. Você, com uma receita, você consegue enrolar 20 doces. Uhum. Você vende, vai, vamos dar um preço de... É, pergunto a preço. 2,50 a cada. Eu vendo a 2,50, normalmente, a cada embalagem. Eu sempre faço a promoção, 5 por 10. É onde eu vendo bastante. Boa, boa. Passa nas lojas depois... Gente, eu não como um só. Então. É impossível comer um só. É a verdade é essa. Pega umas caixinhas bacanas, faz um cartãozinho de visita e sempre passar depois do almoço, que é o horário que o pessoal gosta de comer um doce. Eu adoro um doce com café. Então, tá vendo aí? Adoro. Outro dia até vi na sua rede social, eu te dei um de doce de abóbora. Doce de abóbora. Que você postou junto com café. E eu postei com café. Sim. Foi isso mesmo. Amo café. Tenho de café também, Rafa. Muito gostoso. Você vê aqui, ó. Ele já começa a engrossar. Ó. Ele já tá naquele ponto bacana. Ou dá pra gente fazer esse mesmo brigadeiro, se eu quiser, ele de colher. E eu vou mostrar o ponto já já pra você também, tá? De colher, gente, aquele que o pessoal serve hoje em potinho. Isso é muito comum em festas de aniversário, festas de criança, né? Enfeita o potinho, cola com um lastinho, um adesivo ali no tema da festa. E ó, eu sempre vou mexendo, Rafa, pra não deixar grudar dos lados, tá? O segredo é esse. Sim. E você tá optando por fazer numa frigideira. É, numa frigideira, só que de fundo grosso. Tá. Tá? É legal, gente. É diferente? Pra falar a verdade, é sempre melhor fazer numa panela de fundo grosso. Por quê? Pra não deixar queimar ele. Porque ele começa a grudar, fica uma coisa... Então poderia até ser uma panela conversa ou não, mas o fundo teria que ser esse fundo mais grosso. Eu gosto também da frigideira, porque ela tem um diâmetro maior e tal. Pra mexer fica mais fácil. Então fica até melhor. Lá no meu ateliê, quando eu faço, eu faço bastante assim em frigideira. Eu tenho algumas frigideiras grandes. Até meu irmão tá trabalhando comigo também, fazendo doce, tá desempregada. Falei, vem comigo, tá vendo? Uma ajuda no outro, né, Rafa? Vamos ganhar dinheiro, gente. Queria até mandar um abraço pra ele, o Rodrigo, e pra minha esposa, a Suelen. Legal. Abraço, Rodrigo. Abraço, Suelen. Suelen, mamãe do Isaac. Esse é o ponto do brigadeiro de colher. Quando ele começa a ferver, não sei. Fazer essas bolas assim, essas bolinhas. Daí eu tiro, deixo ele esfriar um pouquinho e depois eu já posso colocar ele. E se esfriar e fora da geladeira, Rafa? Esfriar fora da geladeira, eu deixo um pouquinho fora da geladeira, uns 5, 10 minutos, e depois eu levo pra geladeira. Tanto é que eu já fiz, já trouxe uma massinha pronta pra gente. Tá bom. Depois é só enrolar aqui, ó. Você vê que ele é uma receita rápida. Que pra enrolar, tem que esperar esciar mesmo. Não adianta a gente querer falar assim, ah, vou colocar dentro de um bol com água e gelo, querer adiantar o processo. Vou colocar no freezer. Não, não. Vamos levar a sério as coisas. Se você vai trabalhar, procura trabalhar com produto de qualidade também, que você acaba conquistando o cliente. Graças a Deus, eu tenho bastante clientes. Eu forneço também pra alguns lugares, restaurantes. A verdade é o seguinte, gente, né? Se você for comprar uma lata, você vai pagar um preço. Se você for comprar 10 latas, né? Ou de repente aquele potão, aquele pote maior. Seja de chocolate, de leite condensado, creme de leite. O valor muda completamente. Você vai aprendendo essas táticas aí a partir do momento que você vai avançando na sua profissão, né? A partir do momento que você tá abraçando essa nova causa pra sua vida. Se o pessoal quiser algum curso também, é só chamar eu no WhatsApp, nas redes sociais, que depois a gente deixa aí com vocês. Ó, você vê que ele já começa a desgrudar do fundo da panela. É uma receita rápida, dá pro pessoal fazer ainda hoje pra sair vendendo amanhã, que é uma sexta-feira, é uma coisa bacana, tá? Ó. Eu vou fazer, mas eu não vou vender. É, você vai fazer, mas vai comer. Eu vou fazer, eu vou comer. Ó, você vê que ele já começa, ó. Tá. Fica mais grosso, tá? Ai, que delícia. Se você quiser depois passar ele numa peneira também, pra ficar mais aveludado. Peneirar? Sim. É uma coisa bacana, fica mais aveludado. E passa legal na peneira ali? Passa, passa. Bom, acho que você vai com a ajuda da própria espátula ali, né? Ó. Você tem feito isso? Sim. Legal. Eu faço bastante. Nunca vi essa informação. Sim. É legal. Tá vendo, ó. Oi, Rose, tem peneira? Você quer... Hã? Sim. Ah, se passa quente. A Rose tá perguntando se passa quente. Sim, passa quente. Passa quente mesmo. Ó. A Rose era a nossa produção aqui. Obrigado, Rose, pela pergunta. Aqui já tá o nosso ponto do brigadeiro, ó. Eu vou pedir pra você pegar um prato pra mim, Rafa? Claro. Só pra gente colocar... Maior aqui. Sim. Embaixo. Onde tem prato aqui, Produzão? Deixa eu ver aqui. Onde daqui? A primeira aqui em cima? Ah, tá. Achei, achei. Aí, ó. Já desliguei o nosso fogo, Rafa. Eu peguei um prato fundo. Pode? Pode. Sem problema. Tranquilo. Ó. Só deixa aí, ó. Aqui, você vê que ele desgruda da frigideira sozinho, Rafa, da panela. Tá. Vem sozinho, né? Eu não procuro raspar isso aqui, ó. Não? Não. Porque depois que ele esfriar, ele vai ficar como se fosse aquele puxa-puxa. Vai ficar duro. Ah, tá. Então, o pessoal fala, ah, mas é desperdício. Você, se você for peneirar, daí você raspa. Tá bom. Se for peneirar. Se for peneirar. Se não for peneirar. Se não for peneirar, deixa de lado, ó. Então, deixa esfriar, a criançada vem com a colher, ó. Essa é uma dica também, Rafa. Ou você mesmo aí em casa, já vai saborear. Ó, sempre coloca uma água aqui também, pra deixar, pra gente lavar depois. Olha a dica do Rafael lá, ó. Isso é interessante, gente. A água ali, ó, pra se soltar legal da panela. Sim. Solta bem mais fácil. Ninguém merece panela suja, hein? Solta bem mais fácil. Deixa aqui de lado. E agora, eu vou mostrar um pronto que a gente tem aqui. Tá aqui na geladeira? Por favor, Rafa, deixa eu pegar aqui. Aqui tá a nossa colher. É esse mesmo, Rafa. Isso aqui? Sim. Ó, ele ficou nesse ponto, certo? Você vê que ele tá mais durinho. Tá bem firme. Sim. Tá bem firme. E aqui é uma coisa bem fácil. Ó, uma outra dica também legal. As cachetinhas. Antigamente, se usava aquelas forminhas de papel. Aquela forminha de papel terrível. Só que, pra tirar aquilo... Que vinham dez forminhas, uma grudada na outra. É. E na saia toda amassada. E mesmo assim, não era nada higiênico. Sim. Porque, muitas vezes, pra você poder abrir aquela forminha, o que você fazia? Assoprava. Assoprava. Muito errado isso, Rafa. Não é legal, não. Esse aqui, ó, vai numa casa de embalagem, numa loja que vende esses artigos. Fácil. Vem 50 no pacotinho, ó. Dá um diferencial e tanto no seu doce. Ó. Dobrou. Pronto. Legal. Aqui, o que que eu venho aqui? Eu procuro sempre, Rafa, trabalhar com uma balança também. Balança de cozinha. Balança pra pesar? Isso. Eu peso todos os meus doces, pra que eles saiam todos iguais e eu não tenha prejuízo. É uma coisa legal também, tá? Untei minha mão com um pouquinho de manteiga. E quanto pesa os seus brigadeiros, os seus doces? 25 gramas. 25 gramas, tá. Tá. Que fica um tamanho legal. Sim. Tá. Mas 25 gramas, ele prontinho, é isso ou não? Não. O enrolado? Só a massa. Só a massa. Daí, dependendo do confeito, dá 27, 28 gramas, tá? Porque acho que o gergelim talvez vai pesar um pouquinho, né? Alguns outros também. Tá bom. Perfeito. Tem alguns que vão banho de chocolate, que são o caso das trufas. É, faz aquela casquinha, né? Esse é o tamanho. Olha que bolinha. Ó. Você vê que fica bacana. Enrolei. Tá perfeito. E é legal pra fazer no aniversário. Ah, eu não queria fazer um brigadeiro tradicional. Vamos fazer de leite em pó. Você, ao invés de usar o chocolate preto, ao leite, vamos dizer, você usa o chocolate branco. Chocolate branco. 100 gramas. A mesma história aqui. Sim. Tá bom. E quatro colheres de leite em pó, pra dar um sabor. E depois passa no leite em pó. Então, além da receita que nós passamos, além de substituir o chocolate ao leite pelo chocolate branco, agregar mais quatro colheres de leite em pó. Isso. Tá bom. De boa marca, tá bom? É... Não vou fazer propaganda aqui, mas você sabe qual é. De avelã também sai bastante. Avelã é legal. Tem aquela marca bem famosa também. Quanto de avelã eu colocaria na receita? Eu coloco uma colher, Rafa. Uma colher. Tá bom. Que já é bem forte. Além do chocolate. Além do chocolate. Chocolate ao leite, tá? Ó. Vem aqui, ó. Hum. Fácil. Se você quiser enrolar um, Rafa. Vou enrolar um. Deixa eu lá, Rafa. Por favor. Mesma coisa. Será que eu sei como enrolar ainda? Será que eu sei? Sabe, Rafa? Não tem segredo, não. Não. Isso aí até a criançada. Apesar que a criançada vai querer enrolar, vai querer comer. Comeu, garanto. Comeu, garanto. Por favor, Rafa. Um pouquinho de manteiga. Sim. Um pouquinho. Isso. Quantidade boa? Quantidade legal. Porque vai ficar no tamanho certo. Tá vendo? Eu, como eu já tenho uma base que eu faço bastante, eu, às vezes, nem costumo nem pesar. Eu já vou fazendo e já vou colocando. Eu vou enrolar e vou fazer uma mágica. Vai comer. Vou enrolar e vou fazer uma mágica. A mágica do sumiço. A mágica do sumiço. É uma boa. Enrolado. Ok aqui. Atenção. Três, dois, um e... Bom, Rafa. Dá um contraste legal. Você vê? Não posso falar. Percebi o rum. Sim. Percebi o rum, mas nada alcoólico. Não. É o sabor do rum. Sim. Justamente isso. Rafa, muito bacana. Bom demais mesmo. E é legal. Diferente, né, Rafa? Diferente. Faça o contato seu para a gente, então, por favor. É o ddd11 95204255. E tem a página no Facebook chamada Infinity com Y Chocolates. Tá? Beleza, então. Se quiser também me seguir lá, por favor. Para tirar as dúvidas aí que ficaram, gente, os contatos, então, do Rafael, ou, então, o nosso próprio WhatsApp, Zara Operadora 11, 996819742. Rafa. Obrigado, Rafa. Mandou bem. Valeu. Obrigado. Tomou de manteiga, a gente cumprimentou aqui. É. Não é bem isso mesmo agora. Tchau, gente. Final de programa. Amanhã, 4h30, estaremos de volta. Até mais. Eu vou comer mais brigadeiro. Por favor, Rafa. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.